Bom, já estamos de volta do nosso comercial e agora vamos conversar então com esse jovem rapaz, que é o Davidson Bittencourt. E ele assumiu o PROCON e está fazendo uns dois meses, né? Vamos ver com ele como que ele está vendo tudo isso, essas mudanças. É uma grande mudança na vida dele, né? Porque ele era vereador, então passou a ser o secretário do PROCON, que é uma instituição, gente, muito grande e muito respeitado no estado do Paraná, viu? Muito bom. O nosso PROCON é maravilhoso. Eu sempre falo que o nosso, olha, está de 10 a 0 em muitos por aí, né? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Itamires. Quero aqui cumprimentar você também, a toda a sua prestigiada audiência, né? A gente sabe do trabalho que vocês realizam e é uma satisfação poder participar dessa programação. É, já estamos há 15 anos aqui, Monó. No trabalho. É tempo, gente. É tempo. Bom, você está há dois meses, então, no PROCON. E daí, como é que estão todas as coisas? Vamos fazer, assim, um pequeno balanço desses dois meses? É, sim. Está sendo uma experiência muito boa, Itamires. Eu não tive um pouco de dificuldade em poder me encontrar ali dentro do órgão, porque a gente já vem da área pública, né? Sim, e você é advogado também, né? Exatamente. Então, eu sou advogado por formação, mas já tenho uma carreira, né? Uma trajetória dentro da administração pública, o que me possibilitou ter já algumas experiências que me deram essa condição de hoje me adaptar de maneira tão rápida ali. E até porque o PROCON de Morama é um órgão que ele está muito bem construído, tanto na questão da sua estrutura também, quanto do trabalho interno que é realizado. Então, aqui é importante a gente reconhecer o trabalho das pessoas que já passaram por lá. O doutor João Paulo, ex-secretário do PROCON, o doutor Sandro também. Exatamente. E o doutor Sandro também. O doutor Sandro começou a fazer uma mudança no PROCON, assim, que foi onde o PROCON foi aparecendo, né? Bom, exatamente. Então, eu costumo dizer que as coisas não acontecem do nada. Tem um porquê, tem uma trajetória. Então, se o PROCON hoje é o que é em Morama e é referência no estado do Paraná e no Brasil, é porque várias mãos contribuíram para que ele pudesse chegar ao patamar que hoje é. Então, está sendo um processo de adaptação, é um processo de conhecimento que nós estamos tendo ali, mas, ao mesmo tempo, já estamos conseguindo realizar algumas mudanças e colocar a nossa marca, né? A nossa cara na administração. E tudo isso, graças também à liberdade, à autonomia que a atual administração do prefeito Hermes Pimentel tem nos dado para poder atuar naquele órgão. É, para sair um bom trabalho também tem que ter a liberdade de ação, né? Exatamente. Porque você, como advogado, e jovem também, e vereadora, você já foi vereador duas vezes? Não, eu fui vereador um mandato. Um mandato. Isso. Eu havia sido candidato a vereador no ano de 2012, mas naquela época eu tinha 18 para 19 anos, fiquei na suplência. Foi uma experiência política de campanha. Mas mesmo assim ficou na suplência? Fiquei na suplência. Tão jovem. Exato, eu fiquei com 755 votos naquela época e, após isso, fui convidado pelo prefeito à época também para poder assumir ali a coordenação do Centro da Juventude, Agnaldo Maquerte Barbosa, aqui de Morama. Então, o meu primeiro contato com a administração pública foi na coordenação ali dos trabalhos do SEJU, né? Do Centro da Juventude. Com oficinas ali de informática, violão, natação, futsal, muay thai, karatê, ou seja, várias atividades culturais e educativas para os jovens e adolescentes aí de 12 a 18 anos aqui no nosso município. Por isso que você tem todo esse traquejo, já lida com o povo. Já faz um pouquinho, Tamiris. Mas eu costumo dizer que eu comecei na vida pública muito novo, né? E apesar hoje de estar com 29 anos, a minha vida foi muito intensa na área pública nesse período que me possibilitou ter um pouco mais de maturidade política e administrativa para hoje encarar esses desafios que eu encaro como essa missão que me incumbiram de ser o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor hoje. Viu, gente? Estão sentindo, né? Esse menino vai longe. Vai longe. Um dia nós podemos deparar como prefeita a nossa cidade, né? Vamos falar um pouquinho. Você encontrou o PROCON tudo em ordem? Ou muitos problemas? Olha, Tamiris, eu posso dizer para você que o PROCON, como eu já havia pontuado, no município de Marama é um PROCON que ele é respeitado hoje no Paraná inteiro. Por quê? Por conta da estrutura que ele hoje tem. Seja a estrutura física, é importante dizer que hoje o PROCON de Marama tem uma das melhores sedes administrativas do Paraná. Pouquíssimos PROCONs no Paraná possuem uma sede administrativa como nós temos, moderna, com acessibilidade e que possibilita, além do trabalho que já é realizado, implementar e ampliar novos trabalhos. Além disso, nós temos um fluxo de atendimento ali no PROCON que ele é dividido em três setores. Os setores de atendimento, que é aquele atendimento inicial. Quando o consumidor vê da necessidade de buscar um auxílio do PROCON, ele ser atendido ali nos guichês, pelos atendentes, para poder fazer o primeiro contato com a empresa e verificar se é possível realizar uma resolução amigável. Já tem um pré-atendimento. Exatamente. Caso não seja possível essa resolução de imediato, é instaurada uma reclamação certa e aberta o prazo para a empresa poder se manifestar através de documentos, dizer se vai ou não estar resolvendo a situação de imediato, se não acontecer aí marcado uma audiência de conciliação. É onde que você, daí, a tua presença é indispensável. Também, também. E após essa situação da audiência, havendo a composição amigável, aí o processo ele dá por encerrado e o atendimento é satisfatório para o consumidor, que viu a sua demanda sendo resolvida. Caso não seja possível essa composição na audiência, então nós, o PROCON, averiguaremos se há uma situação de delito cometido pela empresa, pelo fornecedor, e instaurar ali um processo administrativo. E já orientar o consumidor a entrar com uma ação judicial para a resolução do seu problema. Essa é a fase de atendimento. Nós temos a fase de fiscalização também no nosso departamento. Que são ações que o PROCON faz através da sua equipe técnica, com o fiscal, com os assessores especiais, com os estagiários, para verificar situações em que nós podemos encontrar práticas infrativas na situação, na relação fornecedor-consumidor, como é o caso dos postos de combustíveis, que nós, há poucos tempos, fizemos uma fiscalização aqui na cidade. Então, constatado uma situação de irregularidade, nós agimos de ofício através do nosso departamento de fiscalização. E, por fim, temos o departamento de análise de processos, departamento jurídico, que já é um departamento que analisa os processos administrativos instaurados contra os fornecedores que não tiveram a disposição de realizar uma composição amigável lá na fase inicial, no atendimento, na audiência. Esses três departamentos, Patamires, eles são muito bem construídos, muito bem hoje atendidos pelos profissionais que nós lá temos. E fato é que, nas últimas semanas, tivemos inclusive a visita de algumas comitivas, de advogados, coordenadores dos PROCONs de outras cidades do Paraná, para conhecer a nossa forma de trabalhar aqui no PROCON de Moarama. Nós tivemos a visita do PROCON de Campo Morão, através do coordenador Sidney Jardim, doutor Sidney Jardim. Também tivemos a visita do doutor Gabriel, ali da cidade de Guarapuava, que é o coordenador do PROCON daquela cidade. E por fim tivemos a visita do procurador lá de São José dos Pinhais, também ali na região metropolitana de Curitiba. Todos eles para poder conhecer, além da nossa estrutura física, também o nosso fluxo de trabalho e a forma como nós realizamos o atendimento aqui na nossa cidade, que, repito, é referência para o Paraná inteiro. Então, encontrei a casa em ordem. É claro que a gente chega e já quer colocar um pouquinho da nossa marca, a nossa forma de trabalhar, mas eu posso dizer que o PROCON de Moarama, eu já assumi ele, ele redondinho, com tudo acontecendo, e a gente tem o desafio de poder aperfeiçoar e melhorar aquilo que já está dando certo. Você já estava bom? Vai ficar melhor ainda? Vai ficar melhor ainda. Que bom. Qual que hoje é a reclamação mais frequente no PROCON? Olha, nós temos muitas reclamações sobre telefonia. Ah, isso é? São muitas reclamações. Filas de banco, também temos muitas reclamações. Filas de banco ainda continuam? Ainda persistem. Houve toda uma fiscalização por conta do PROCON, principalmente nesse período agora de pandemia, no ano de 2020, 2021. No entanto, ainda não houve aí uma situação de resolução dessas práticas infrativas pelos bancos. Então, nós tivemos aí multas sendo aplicadas ao Banco Itaú, ao Banco Bradesco, ao Banco do Brasil, também a própria Caixa Econômica. Isso tudo através de denúncias que foram realizadas ali pelos consumidores ao PROCON. Os consumidores que fazem a reclamação. Isso. Mas, também, o próprio PROCON, o órgão, vendo da prática infrativa que está sendo realizado, de ofício pode agir determinando diligência e deslocando até o local os fiscais e os técnicos para poder lavrar um termo de infração e de fiscalização também para poder estar averiguando, abrindo prazo para defesa e, por fim, também, caso seja constatado e afirmado essa situação, aplicar uma multa. Agora, até quanto tempo eu posso ficar numa fila de banco? Pela legislação nossa municipal, o prazo limite é de 20 minutos. 20 minutos. Em dias normais e 30 minutos. E que já é bastante. É bastante tempo. E também de 30 minutos em pós-feriados e pré-feriados prolongados. É porque daí o fluxo é maior. Exatamente. E também perto dos dias em que os funcionários públicos municipais e estaduais, eles recebem o seu salário. Então, é uma legislação municipal que existe para garantir esse tempo máximo de espera dos consumidores aqui no nosso município de Morama. Agora, quando vocês procuram saber da fila de banco, vocês fazem uma diligência primeiro para descobrir como é que está a situação e depois vocês conversem, uma pré-conversa para depois vocês, no caso, uma multa? Isso. É bom diferenciar, Tamiris, o atendimento quando ele é realizado por provocação do consumidor e quando ele é realizado de maneira de ofício pelo PROCON. Quando é realizada uma denúncia pelo consumidor, esse consumidor, ele vai lá ser atendido pelo nosso atendente nos guichês. Nós entramos em contato com a instituição bancária, buscamos resolver a situação de maneira administrativa, sabendo por que aconteceu, se tem condições de marcar um atendimento e tentar resolver a situação sem ter a instauração de uma reclamação de um processo administrativo. Então, é entrado em contato com a gerência das instituições bancárias para poder resolver de maneira conciliatória essa situação. Já quando acontece uma situação de filas muito extensas, e agora principalmente no período de pandemia, quando havia os decretos que regulamentavam a questão do distanciamento social, das medidas de restrição, os bancos eles deveriam ter profissionais para poder orientar a população e ter ali o mínimo de distância entre uma pessoa e a outra, não havia aglomeração, até por questão de saúde pública, a gente resguardar a própria saúde e a vida dos consumidores. Então, eram levados em consideração também os decretos municipais para fins de constatar ou não a prática da infração e, consequentemente, uma aplicação de multa. Então, o PROCON, ele age tanto quando provocado, quanto também por ofício. Vamos falar de projetos, né? Será que PROCON também tem projetos para 2022? PROCON itinerante, eu achei interessante isso. Vamos procurar saber o que que é. E o mais gostoso de tudo isso, itinerante, é das escolas, né? As crianças vão ficar sabendo já cedo o que que é o PROCON. E vamos falar também de uma outra situação, que é o cigarro eletrônico nos pontos comerciais, né? Onde você vai, às vezes, num bate-papo à noite e acontece isso. Vamos continuar, então? Vamos lá. Projetos. Olha, nós estamos muito empenhados em desenvolver novos projetos a partir do ano que vem. Isso tudo por conta de, é claro, um apoio que nós temos tido da administração municipal também, porque tudo aquilo que a gente vai fazer tem custo, tem gasto, mas o recurso público, o imposto que é recolhido pelos cidadãos servem para isso. Para criarmos e implementarmos políticas públicas que surtam efeito efetivo na vida do cidadão, o moramense, né? Temos já em vista a aplicação do novo programa, que é o PROCON itinerante, a realização, né? Que a gente estará deslocando uma estrutura nossa do PROCON até os bairros e distritos do nosso município para fim de atender as populações daquelas localidades. Muitas vezes as pessoas se veem desestimuladas a comparecer presencialmente ali no PROCON por conta da distância ou por alguma outra situação que acaba impedindo ela de comparecer ali, né? E a gente vai levar até as comunidades. Então, é uma visão que a gente tem de levar o poder público, levar as políticas até o povo, não o povo ter que se deslocar até o centro da cidade. Então, é uma visão que a gente tem, estamos tendo aí um tempo para poder planejar esse programa e a partir de fevereiro, mais ou menos, estaremos ampliando esse atendimento nosso, não só na sede local, na sede própria, mas também nos bairros e distritos da nossa cidade. Nossa, que bom, bem rapidinho, né? Eu lembro que lá em Cascavel, né? Já quando eu morei em Cascavel, morei muitos anos, tinha o prefeito nos bairros, todo sábado de manhã, cedinho o prefeito já estava num bairro e ele ficava ali até as 13 horas. Então, para reclamações ou situações... É importante, né? É muito bom o prefeito junto com o povo, né? Pertinho do povo. Exatamente. E sempre tem. Bom, o PROCON é o itinerante nas escolas, então isso é muito bom, viu, pais? Pode, ano que vem as crianças já terão novidades. Cigarro eletrônico. Olha, a gente tem feito um trabalho ali de fiscalização no PROCON, em parceria também com outros órgãos da administração municipal. É importante frisar o trabalho que vem sendo realizado pela Vigilância Sanitária, junto com o PROCON, nessa operação que deflagramos aí na última sexta-feira. para poder coibir o uso do cigarro eletrônico nos estabelecimentos como lanchonetes, bares, casas noturnas, choperias. Por quê, Tamiris? Muitas pessoas, elas não têm a percepção e o conhecimento de que, assim como o cigarro convencional, o cigarro eletrônico, que é mais conhecido como aqueles vapors e como os pods, eles também são vedados pela legislação estadual e federal, o seu uso dentro desses estabelecimentos. Acredito que as pessoas pensam, poxa, mas o cigarro eletrônico não tem aquele cheiro forte, né? Tem a essência, tem o sabor de morango, o sabor de uva. Faz tão mal quanto todos os outros. Faz tão mal quanto os outros. E os consumidores, os cidadãos que estão naquele estabelecimento, numa choperia, numa lanchonete, eles têm o seu direito de optar por não fumar. E quando uma pessoa puxa um cigarro daquele e fuma, as que estão na sua volta acabam fumando de maneira passiva. Exatamente. Então é importante a gente conscientizar a população para que não façam uso desse cigarro eletrônico nesses estabelecimentos de uso coletivo e também aos próprios empresários para não autorizarem que essas pessoas utilizem também. E no primeiro momento, na última sexta-feira, nós fizemos uma operação em parceria com a Vigilância, Tamiris, para poder entregar uma recomendação administrativa. O que é uma recomendação administrativa? Nós colocamos ali todas as orientações do porquê que é vedado a comercialização desses cigarros eletrônicos, o uso dentro dos estabelecimentos. Esses cigarros eletrônicos, eles não têm autorização pela Anvisa ainda para serem comercializados dentro do território nacional. Então, por si só, já é uma prática delituosa e a gente orienta aos comerciantes que não vendam esses cigarros e também que os seus consumidores nesses locais não utilizem a fim de até garantir o direito dos demais que não querem ali realizarem essa situação. Está certo. Eu acho que é isso. Para você ter o seu estabelecimento bem frequentado, então é bom também colocar a ordem na casa. Nós estaremos realizando lá no Amfiteatro da Prefeitura, em parceria com a Vigilância, uma palestra, uma reunião com os empresários do ramo para poder explicar certinho, dizer do porquê que estamos realizando essa fiscalização e também orientar para que isso não ocorra. E a Associação Comercial, através do Orlando, tem sido muito parceira também, levando a todos os empresários credenciados na ASIL essas informações também. Ótimo. É isso aí. Associação Comercial sempre junto, né? Sim. Isso é muito bom. E o Orlando sempre muito atuante. Bom, a grande reclamação do preço do gás. Você tem alguma coisa para falar para o pessoal de casa, para minhas amigas? Olha, essa situação do preço do gás, o preço dos combustíveis também... É, o gás e o combustível, né? É uma situação muito difícil, porque... Difícil e delicada. No Brasil nós temos a política de preços, né? Da Petrobras, que é uma situação que os preços são definidos através de uma política nacional e que acaba sendo repassado para as distribuidoras e as revendedoras desses produtos aonde as pessoas moram, que são nas cidades, nos municípios. O PROCON, ele realiza mensalmente pesquisas de preços, seja da cesta básica, seja do combustível ou do gás de LP, para poder entregar para a população um comparativo de em qual estabelecimento tem o menor preço para poder ser adquirido. Nós atuamos nesse sentido da orientação para fornecer esses dados à população, mas também fiscalizando, para que não haja a cobrança de um valor abusivo em relação ao consumidor. E eu quero fazer um parênteses num trabalho que nós fizemos, Tamires, na fiscalização dos postos de combustíveis. No final do mês de outubro, nós tivemos o anúncio por parte da Petrobras que haveria um aumento dos preços dos combustíveis na gasolina e no diesel, no óleo diesel. No dia em que foi anunciado pela Petrobras o aumento, vários estabelecimentos de combustíveis da cidade já colocaram esse repasse na bomba de combustível com um estoque antigo, o que é vedado pela legislação e caracteriza uma prática de infração à ordem consumerista. De ofício, já determinamos a diligência aos 43 postos de combustíveis no nosso município, foram instaurados 27 processos contra os postos, porque constatamos que havia aumento abusivo com estoque antigo aqui nesses estabelecimentos da cidade. Que é abusados. Exatamente. Teve postos de combustível que aplicaram 40 centavos de diferença. Nossa. 40 centavos, 20 centavos. É óbvio que esses processos estão correndo com prazo para defesa, garantindo o devido processo legal, contraditório. No entanto, os indícios são muito fortes de que houve essas práticas abusivas e podem acarretar ali na frente a aplicação de multa também para essas empresas. Agora, você falou da gasolina e falou do diesel. Também quando fala que vai ter alta, o álcool também já tem alteração nos valores. Daí fica quase tudo igual. Você não acha que isso é muito abusado? Olha, é complicado. A gente faz esse acompanhamento mensalmente no preço dos combustíveis, da cesta básica, do gás GLP. E, infelizmente, a política de preços da Petrobras, de quem regulamenta os combustíveis, é nacional. Então, a gente, nós aqui no Procon, cabe fiscalizar o repasse desse valor. Para poder haver a fiscalização do preço por si só, a gente precisa fazer uma política, uma ação, uma operação muito maior que envolve também a Agência Nacional do Petróleo, que envolve outras instituições para saber se há ou não a formação de preço combinado de combustível na cidade, o que demanda uma operação um pouco maior. Só que nós estamos atentos também a esse tipo de situação. E começamos agora há pouco tempo, são dois meses de trabalho. E se eu for falar para você o tanto de trabalho que a gente tem ali, vamos precisar de bastante gente, de bastante empenho para conseguir dar conta daquilo que a gente tem represado e também daquilo que a gente tem por fazer a partir do ano que vem. E eu só gostaria de pontuar outros programas que a gente tem para poder implementar, que além do Procon Itinerante, vamos também implementar o Procon Escola, realizando visitas e palestras nas escolas municipais e também nas escolas privadas, nas séries iniciais, com os gibis do Mora Minha, do nosso querido amigo Marcos Vaz, que é parceiro da administração municipal do Procon também, estará desenhando e fazendo ali o gibizinho do Mora Minha e do Proconzinho para que os nossos alunos em séries iniciais... Anos atrás ele já lançou, né? Tenha esse primeiro contato com a defesa do consumidor, com o direito do consumidor. E além disso, eu também quero pontuar que nós estaremos realizando um programa que será o programa Nome Limpo, aqui no nosso município. que consiste no quê? Infelizmente, agora, principalmente no período da pandemia, nós vimos que as famílias se superendividaram. Nossa! Então, infelizmente, muitas pessoas perderam o emprego, perderam a renda e uma forma de poder não passar fome até é acabar se endividando e gastar mais do que ganha ou, às vezes, não ganhava coisa nenhuma e tinha que até contar com o auxílio emergencial do governo, né? Então, muitas famílias se endividaram e o Congresso Nacional, nesse ano de 2021, aprovou a nova lei do superendividamento, que possibilita o devedor superendividado chamar todos os principais credores da dívida acumulada que ele tem para poder negociar, apresentando um plano de pagamento que pode ser parcelado em até cinco anos, ou seja, 60 meses. E isso pode ser homologado e coordenado pelo PROCON ou pelo Juizado Especial através do Poder Judiciário. Então, na fase administrativa, é interessante ser realizado pelo PROCON por quê? Por se tratar de uma relação de consumo em que a parte hipossuficiente é o consumidor, certo? Para os empresários é mais viável resolver administrativamente, porque se chegar no juiz, o acordo será homologado nos termos do consumidor e não do credor. Então, isso força um pouquinho a possibilidade dessa negociação entre os principais credores a fim de que o consumidor garanta o mínimo existencial para ele poder sobreviver. Então, vou usar um exemplo, eu tenho ali uma dívida com uma instituição bancária através do cartão de crédito ou tenho uma dívida acumulada também com uma loja que vende roupas ou que vende móveis de casa e tudo isso aí está pegando todo o meu orçamento familiar e não está sobrando nada para eu viver. E eu preciso urgentemente do apoio do PROCON para poder resolver essa situação, parcelar o máximo possível esses valores e poder garantir o mínimo para eu viver com a minha família e comer, me vestir e ter um mínimo de lazer e etc. Isso pode ser feito agora a partir dessa lei que foi aprovada no Congresso Nacional. E a partir do ano que vem, em fevereiro ou março, nós estaremos aplicando e realizando esse programa também aqui na nossa cidade. Olha que bacana, gente. Muito bom, né? A gente saber de tudo isso. Viu só? Ele está com gás todo, né? Muitas novidades virão por aí. Com certeza. E eu fico muito feliz, né? De ver você com esse gás todo com essa energia e querendo colocar mesmo não o PROCON em ordem, que ele está em ordem, mas colocar algo muito, muitas outras situações importantes no PROCON e levando para a comunidade. Exatamente, Tamirice. Isso é muito bom. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa. Foi muito bom te receber aqui. Espero que seja a primeira de muitas, né? Eu teria outras perguntas para fazer, mas eu queria que ele passasse todas as novidades e projetos para 2022. E aí está, então. Vocês ficaram conhecendo o Davidson Bittencourt. Ele é advogado, o doutor Davidson Bittencourt, que hoje está à frente do PROCON. Fique à vontade e deixe o seu recado para o pessoal de casa. Ok. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande poder participar desse momento e poder dizer para o cidadão moramense e a todos que nos acompanham também de que é um desafio que nós decidimos abraçar, uma missão que nós decidimos também cumprir aqui, que é o quê? Servir à população. Quando você está num cargo público, você está ali para servir, para se doar naquilo que precisa ser feito, nesse caso, ali na proteção do consumidor moramense. Então, o desafio é muito grande, só que a gente conta aqui com o apoio da administração municipal, de todos os nossos amigos que nos apoiam, que nos dão incentivo para poder continuar lutando em prol da nossa população. Então, contem sempre comigo e a gente sempre estará de portas abertas para todos vocês que nos precisarem do atendimento ali do Procom Morama. Eu fico muito feliz mesmo de ter recebido você no dia de hoje e pode ter certeza. Gente, vamos fazer o seguinte, se vocês gostariam de fazer perguntas para o Dr. Davidson, vocês fazem o seguinte, o endereço nosso está aí no rodapé do vídeo, o meu número do celular, que é do trabalho, está aí, vocês podem anotar tudo e mande perguntas e eu chamo ele novamente e ele vem aqui responder e eu tenho certeza que ele virá com o maior carinho. Pode ser? Com certeza, será um prazer, estou à inteira disposição tua e da tua prestigiada audiência também, que a gente fica muito honrado em poder participar. Obrigada, que Jesus te abençoe. Amém, muito obrigado. Eu vou para o comercial e eu vou outro já já.